Música Bem vindos ao canal Procopo Música 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 Ah, vê se não me enche o saco, cara Ai, fui descoberta Música Garota, você acha bonito espiar? Será que dá pro playboy me soltar? Olha aqui, você não é minha mãe pra me dar sermão não Agora se você me der licença Ai, bando de idiota Música 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 Tá rindo do que, babaca? Música Parece que nem todo mundo gosta do playboy da escola Cala a boca Música 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 Oi, Lua, posso saber o que você tá fazendo? O que eu faço e deixo de fazer não é da sua conta Música Sim, é verdade Mas isso é Música 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 Olha aqui, se vocês acham que eu vou fazer o joguinho de vocês Vocês estão enganadas, idiotas Música Música Vocês só estão se fazendo de boazinha por causa desses babacas Música 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 Eu vou dar um troco em vocês duas Música 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 Ai, estamos ferradas, rainha Maldita Lua Música 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 lá fora? Você está bem? O que é que você está fazendo aqui? Essa garota me ignorou? Vamos ver por quanto tempo ela me ignora. Garotinha, cadê os seus pais? Minha irmã disse que eu não posso falar com estranhos. Olha, eu preciso saber onde é que está a sua irmã, para eu poder te levar até ela. Não vai precisar. Desculpa, Sarah, eu me atrasei. Dylan, quero que você descubra tudo o que conseguiu sobre essa garota. Ah, seu filho da mãe! Bom dia, alunos. Tenho um comunicado importante para falar para vocês. A escola decidiu fazer um show de teatro. A festa teatral ainda não foi decidida, mas todos podem participar. Se inscrevam! Assim que a peça for decidida, vamos comunicar a todos vocês. Ai, que incrível! Eu com certeza vou participar dessa peça teatral. E você vai, Lua! Não, eu nunca levei jeito para essas coisas. Mas sem você, o papel principal pode ficar com a vaca da Carrie. E aí, vocês duas, parem de falar mal da Carrie. Desculpa, eu esqueci que a vaca anda com a galinha. Conseguiu o que eu te pedi? Consegui sim, mas não foi nada fácil. Por quê? Os arquivos delas estavam ocultos, como se alguém tivesse que... Ninguém soube do passado dela. Mas o que essa garota esconderia sobre o seu passado? E eu vou lá saber. É você que está interessado nela, não eu. Eu, eu, não estou interessado nela. Só estou curioso sobre ela. Se você está dizendo, quem sou eu? Aqui está os arquivos dela, foi o que pelo menos eu consegui. Obrigado mesmo assim. Bom, agora eu vou voltar para a minha sala. Vou no banheiro, já volto. Ok, vê se não demora, viu? Aonde você pensa que vai, Luazinha? Ah, o que vocês querem agora? Você fez a gente passar vergonha na frente do Príncipe Marte. Agora você vai pagar. E o que você vai fazer, hein? Você vai ver. Vamos ver quanto tempo você aguenta sem sua amiguinha e o Príncipe Marte por perto. Pode ir. Ai, que demora! E eu avisei ela. Ai, eu vou matar aquela mulher. Vai fazer merda. Sai da pedra! Mari, sou eu, o Dailan. Mas não é possível. Até no intervalo eu encontro o demônio. Nossa, precisa ser tão cruel com seu noivo. Assistindo tudo de camarote. Cala a boca que todo mundo ganha mais. E esse noivado foi decisão da minha família, não minha. Cadê sua amiguinha? Qual pergunta aí? Eu tô prestes a dar uma voadora na cara dela. Ah, por quê? Ela falou que ia no banheiro e... Pra falar a verdade, eu tô começando a ficar preocupada. E você não acha melhor ir procurá-la? É, acho que eu vou fazer isso agora mesmo. A gente vai com você. Façam o que quiser, mas não me atrapalhem. Já terminou seu showzinho, Carrie? Se você for boazinha e ficar longe do príncipe, já. Olha a sua! Ai, você é muito irritante. Príncipe Might? Melhor você controlar suas fãs daqui pra frente. Luan, me espera! Deixa eu te ajudar com seus machucados! Cara, agora sim que você não tem mais nenhuma chance com ela. Dá pra calar essa boca de merda? E vocês duas? Acho bom não mexerem mais com minha garota. Ouviram? Sim, Príncipe Might. Essa aí é a sua garota? Já mandei calar a boca. Ah, então eu tava lá saindo com ela e, tipo, de repente tudo aconteceu com ela. Ah, como assim? Desculpa a demora, meu amor. O que aconteceu no seu rosto, maninha? A mané caiu. Vamos pra casa? Mano, o papai ligou e disse que quer que a gente vai morar com ele. Zara, meu amorzinho, vamos falar disso em casa, tá bom? Ué, por que será que ela ficou assim quando a irmã mais nova falou do pai? E eu lá vou saber. Você que deveria descobrir isso. Ah, seu filho do mal... E por que é justo eu, hein? Porque você sempre consegue tudo o que quer de um jeito ou de outro. Conseguiu até uma noiva? Ah, uma noiva que me odeia só porque vai se casar comigo. Isso tá virando psicológico. Alô, mãe? Galera, não esquece de deixar o like. E então aqui. E aí E aí E aí Tchau.